E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonolos, eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E essa é a nossa série de Resident Evil 3 Remake. Se você tá vendo ela na época que tá saindo, estamos no esquenta pro Resident Evil 4. E agora, em tese, conseguimos acertar tudo pro metrô pra poder sair. Agora o metrô vai sair pra salvar todos os civis que estão lá dentro. Mikhail curtiu. E aí, eu vou entrar na cidade e encontro o Nathaniel Barth. O Nathaniel Barth. Não se preocupe, uma vez que os civis estão saindo, o trem vai voltar. Tá bem, você vai lá. Eu não vou morrer, Anny, eu vou te deixar em um fio, cruel, carloso. Largou o chavecaço. Claramente ela fez aquela cara de... que merda. Né? Vocês viram que eles têm que voltar a achar um cientista, né? O Nathaniel Barth. E aí, no trem, vamos os civis, Mikhail, Nikolai e a gente. Já estamos na madrugada do dia 29, né? Depois desses eventos que já aconteceram. Não, não. Marlon, então, por que você? Eu não tenho feito uma boa autoridade. Por quê? Você vai se preocupar sobre os inimigos? Ou algo mais? É engraçado, um zumbido sem cérebro pode empurrar um batonho assim. É engraçado, a porta foi fechada. E aí? O Nicolai já percebeu que o Mikhail pegou. O Mikhail pegou o miguia dele. Olha o Mikhail já correndo. O Nicolai correndo. O Nicolai correndo, sobrou o Mikhail e a Jill. Os civis já eram. Tem uma bomba no nosso vagão, se você perceber. E claramente você vê que o Nicolai sabe que o Nemesis está atrás dos Stars, né? Pois é. Ele já tinha falado antes e agora tem certeza. E lá se foi o Mikhail. Tchau. O Nicolai tinha um C4. A nossa sorte, né? Só que descarrilhoto. É. Ou seja, os civis que ainda estavam vivos. Morreram. O Mikhail morreu. Que não foram transformados em zumbis. Estavam dentro desse trem. O Mikhail morreu, sacrificou para salvar Jill e o Nicolai fugiu para variar um pouco. Enquanto isso, na delegacia de Raccoon City, que você vê nesse canal na nossa série... O Tyrell e o Carlos estão indo procurar o Nathaniel Bard. Muito importante, tá? Para contextualizar a história... Essa chegada deles na delegacia acontece antes do Resident Evil 2. Ah, isso é importante. Exato. Parece um cemitério para mim. Estamos antes do Resident Evil 2. Brad, pariu! O Tyrell. Vamos lá, cara. Agora você também. Desculpa. Desculpa! Ele dá aquela hesitada achando que o Brad ainda está normal, sei que o Brad já estava contaminado. E assim... Nosso querido tenente, o chefe do Leon, Marvin Branek, toma a mordida que você vê no começo do Resident Evil 2. Foi assim que ele foi contaminado. E a gente tem a missão ingrata de metralhar o Brad. Essa parte é triste, tadinho do Brad. Morreu. E aqui nós temos o cartão dele, que vai ajudar um bom tempo. Vocês podem ver a diferença do Carlos com o que ele está preparado para essa parada aqui. Enquanto com a Jill a gente tem que ficar melando o recurso. O Carlos veio para matar e não para não morrer. E aqui a delegacia do Resident Evil 2. Exatamente igual. Aqui primeiro, né? Não tem nenhum ainda. E aí você vê a diferença, né? O Carlos achava que era só resgatar o cara. O Tyrell já fala que é para levar ele preso, né? Ele é sob custódia. E aí você vê a diferença, né? O Carlos achava que era só resgatar o cara. O Tyrell já fala que é para levar ele preso, né? Ele é sob custódia. Ele é sob custódia. Hum, certo. Bom saber. Eu vou abrir o escritório para que você possa passar. E aí você está entendendo o que está acontecendo aqui na estaciona. Eu vou te chamar para encontrar alguma coisa. Mas basicamente o que o Carlos está falando é que... Ele vai atrás de... Do bar, tipo... Do escritório da Stars. E para o Tyrell ficar aí no computador e... Monitorando e ver se ele acha alguma coisa. E de vigia, se ele ver alguma coisa, avisa para o rádio. Exato. Como a gente tem o cartão do Brad... A gente pode usar o crachá dele... Nos cofres das coisas da Stars para pegar mais recursos. Por exemplo, mais bala do nosso rifle. É, para quem já jogou dois ou para quem assistiu a série aqui... Vocês vão ver que o mapa é exatamente o mesmo. É, é isso aí. Porém, a gente tem algumas passagens... E agora, outra coisa que a gente já vê no 2 acontecendo... Que é o Licker basicamente matando os policiais. O que foi que foi aquele coisa? Sim. A gente chega aqui e o Leon já vê esse cara no osso. Esse cara tá... Não, não foi um zumbi, Carlos. Coisa bem pior que um zumbi. Ah, aqui nós vamos. Olha o Licker lá. Ele vai estourar a janela. O Carlos não tem uma esquiva, ele tem um tackle. Ah, tem uma flecha aqui, muito boa. Uma flecha muito importante. Mais bala para o nosso fuzil. Tem a ceia dos cofres, ó. Cofre Cap. Eu não sei o que é. Algo mal. Tudo bem. Eu vou olhar com as câmeras. Veja o 6. Vou ficar com a fuzil na mão. Passamos na base da ignorância aqui. Da brutalidade. Chegamos numa safe room. Podemos combinar uma ervinha aqui. Combinando um pouco da munição aqui. Se as câmeras tiverem essas coisas, eu vou ser feito. Um pouco de humor de Resident Evil, né? Ó, memorando dos cofres, né? Como são os cofres do Resident Evil 2 E-Maker. A gente não vai ficar explorando aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. Muito bicho. Então, a gente vai deixar para o Leon na nossa série de Resident Evil 2 E-Maker. Hum... Tá. Vamos precisar de um pouco de espaço? Talvez. Guarda isso aqui. Vamos subir. O escritório é aqui. Só que nós temos que subir para cá primeiro. Esse cara vai levantar. A gente tem que subir para quê? Para pegar a chave. E vai abrir a área que a gente precisa. Aí, no 2, essa parede, na verdade, já explodiu. É. Aqui tem o cofrezinho do Cap. Não, então o DCM. Falei que eu ia deixar os cofres para o Leon, não? O cofre, cofre mesmo lá da sala eu deixo. Esse aqui eu vou abrir. Essa parede aqui explode. Até o Leon chegar e ela já explodiu. Quem explodiu, não sabemos. Ahn... Mas ela já explodiu. Por que eu não matei esse cara, né? Eu mereci, eu mereço também. Tem uma erva vermelha normalmente. No 2, né? É, tem uma coisa que engana a gente. Às vezes a gente acha que vai ter um item. Mas a verdade era no 2. Um recado para o Hector. A gente precisa da bateria para quebrar aquela porta. Porque tem uma bomba ali. No 2, aqui a gente vai... O reflexo da explosão que a gente vai causar é sentido no Resident Evil 2. A gente vai dar trabalho para o Leon. Pois é. No 2 é um colê gigantesco. E muito importante. Além de tudo, essa galera tem um Leaker. Como se não bastasse. Tem mais um. Meu Deus do céu. Muito importante, o Liquid não abre portas. Um 06. Mais munição. Um 09 para a granada. Aqui é onde a gente pega shot no próximo jogo. 1 06. No 07. Basta por mim. Quantas armas? Nós presenciamos o Nauta. Não temos uns 6 equipamentos. É uma Sola que a gente pega. 5. E fala também. Última. Vai ter mais um lá 1.04 a bateria Que é o que a gente precisa Para pôr no detonador Para explodir a parede do banheiro Vai ter a foto que é a senha daquele cofre Bom, o Licker vai estar me esperando Eu vou tentar não tomar porrada Todo mundo que vai levantar Você matou todo mundo aí? Não sei, vai que alguém levanta Aqui já dá para pôr Agora a gente tem que só fazer um negócio Aqui tem um bilhão De inimigo Então a gente vai usar duas granadas Primeiro eu vou tacar uma Flash E na segunda sala eu vou tacar uma HE Granada normal E Como se você viu a nossa série Resident Evil 2 Eu troquei com ele Boa, Carlos Ah, ele não morreu ainda não Consegui Minha ideia era ter deixado a granada Para matar ele Só que aparentemente eu errei a granada Segunda granada que eu errei Já errei várias granadas Essa foto de cachorrinho em cima da mesa Pois é Por acaso é o PC da Jill, né? Oh, graças a Deus Você não sabe o quanto tempo Eu tento chegar a alguém Não se preocupa Nós vamos sair daqui Só me diga onde você está Eu estou caído em um hospital Enquilado por todos os tipos de abomínos Olha, só enviá-se em estrelas Eles vão saber o que fazer Não, eu sou negativo O R.P.D. é superado também Então, se achar isso O meu irmão é louco Eles matam todos os pesquisadores Eu sou o único que sabe Como fazer a vacina Para parar os homensos Então, você não pode sentar lá Com seu dito em sua mão Ou sentar E alguém que está capaz De me sair daqui Ficou até um pouco bravo É, ficou nervosinho É É, você seria Você ouviu o que ele disse Mas nós não podemos Voltá-los para a empresa Isso não é a nossa chamada Isso é o nome do Mihail Não tem mais Eu vou ver o computador E ver se eu posso Eu vou 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 ver se eu posso A jaqueta do Chris Aqui, como sempre Boa e velho spray Salvador Sim, um baú Baúzinho Tem outra planta vermelha aqui Se a gente sair da sala Acaba essa sessão dele, tá? Tanto que esse vídeo Vai ficar um pouco mais curto Mas é normal Ah, mas tá bem curto ainda E não dá pra ver mais um pouquinho Com a Jill Ah, aí ele tá vendo a foto Dos stars, né? Que tem todos eles O Alpha e o Bravo Team, né? Chris, o Asker, o Barry A Jill, tá todo mundo aí Aí aqui, ó O relatório que foi rejeitado Pelo Irons Que é o relatório dele Sobre o caso do Mansão Arkley Então Vocês podem ler Mas, francamente Vocês querem saber O que aconteceu no Mansão Arkley? Assiste a nossa série Do Resident Evil 1, René É muito mais legal É muito mais legal Do que ficar lendo o Ark Aqui outra flecha Que vai ser muito, muito útil É aqui, ó Mais uma utilidade Pro cartão do Barry Do Brad Do Bard Mais munição Ah, já somou E é isso A delegacia Com eles É basicamente isso aqui Eu vou deixar só O próximo cutscene enrolado E a gente termina Já na próxima parte do jogo Sim, o que foi? Tinha roda Foi alguém derrubado Jill? Alguém desferiu, né? Alguém sobreviveu O que? Jill Jill, o que aconteceu? Jill, viva T, eu tenho que ir Faça o que você tem, eu vou cuidar de você. O Nicolai fugiu e todo mundo foi pro saco. Pois é. A gente tá no Fine, só que pra efeitos da narrativa ela tá manquitola. É lógico, ela acabou de sobreviver a um trem descarrilhado. Mas ainda vai no braço. Mas tem que ter uma cena impactante. Ela sempre tem uma cena impactante. Aqui é aquela conversa que vocês viram. Bom, como eu falei, a gente não pegou aquela hora, o Grenade Launcher tá aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro abrir espaço. Isso fica, isso vai. Tem flame, tem grenade rounds. Vamos pegar mais uma cura, né? Sempre bom. Nem precisaria, mas eu vou me precaver. Como eu falei, a gente não pegou aquela hora, mas ele tá aqui, ó. Grenade Launcher. Eu sou tiltado com o menu, então. Não me julgam. Aqui os projéteis mina. Que são uma outra tipo de granada que vão ser muito úteis na nossa próxima boss fight. Ah, tinha mais um. Agora eu vou com certeza guardar. E é já já, inclusive. É. Vai ser o começo do nosso próximo episódio, mas por hora... Vou deixar aqui. Não, muita cura. Deveria ir só com duas. Eu vou com três por ir com três. Não deveria, mas não. Que bom, né? É. A gente vai salvar aqui. A nossa próxima boss fight é literalmente subindo essa área. Sim. E a gente vai fazer ela pra abrir a nossa próxima série. Né? A próxima etapa. A próxima etapa. Próximo episódio. Próximo episódio. Então, se você gostou de voltar à delegacia do Resident Evil 2, e se você perceber, na hora que o Carlos estoura aquele C4, os dutos de ar quente, né? Tipo, o vapor do banheiro começa a vazar. Ele destrói todo o encanamento. E é por causa do que o Carlos fez naquele banheiro e com o Leon a gente precisa da manivela pra parar o vazamento e passar por ali. antes do nosso primeiro encontro com o Licker. Pois é. É. Se você gostou, deixa o seu like. A gente continua daqui já pra próxima boss fight contra o Nemesis, no próximo vídeo. E a gente se vê. Até mais. Valeu. Falou.